Olá galera, tudo bem? Hoje é o 18º dia de vida. Hoje eu vou falar sobre a mania que eu tenho de limpeza. Eu tenho uma mania de fazer limpeza. Gente, eu tenho uma mania muito grande de fazer limpeza. Eu detesto, assim, louça na pia, eu odeio o chão sujo. Eu, quando eu pego pra fazer limpeza, eu fico só o pó da rabiola. Eu fico totalmente cansada. Dizem que tem gente que tem, diz que isso é toque, transtorno obsessivo compulsivo. Não, o meu não é toque não. O meu é só uma mania de limpeza mesmo. Eu tenho uma mania de limpeza com roupa, tenho uma mania de limpeza com casa, eu tenho uma mania de limpeza com louça. Gosto quando eu tô limpando assim, às vezes eu esfrego o chão. Eu moro numa casa que tem um piso claro, então eu acho que o piso tá sujo, eu esfrego. Eu andei lavando todas as minhas roupas na mão e depois pus na máquina de lavar só pra centrifugar e enxaguar e centrifugar porque eu achei que ela não tava lavando direito. Tava deixando sujo. Mas isso não é uma coisa que me afeta. E, assim, no meu dia a dia eu trabalho num lugar que não é tão limpo como eu queria, mas isso não diz respeito a mim. Bom, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostou, cliquem em curtir pra mim aqui embaixo. Aproveitem e se inscrevam no canal. Beijo, galera. Eu tô exausta. São 8h30 da noite, eu cheguei no serviço, eu tô gravando o vídeo direto e eu no jantei. Beijo, galera. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.